Salles, você lembra quando você tirou seu título eleitoral? Pela primeira vez? 1986, há 38 anos. Sério, você lembra até o ano? Até o ano. Foi ali em maio, se não me engano, de 1986, abril, maio. Deixa eu me memorar aqui. Eu acho que eu tirei em 96, que eu tirei com 16 anos. Eu tirei antes mesmo de ser obrigatório. Mas o prazo agora, voltando para 2024, o prazo para tirar o primeiro título eleitoral está chegando ao fim. O eleitor tem até amanhã, dia 8, para resolver alguma pendência com o título eleitoral. E a maioria dos serviços podem ser feitos de forma online. Mas, para tirar o primeiro título, não tem jeito. Tem que ser pessoalmente. E daí é preciso muita paciência, porque as filas estão enormes. Acompanhe. Na reta final para os teresinenses garantirem participação nas eleições 2024, o Fórum Eleitoral da Cidade registrou uma longa fila. O calor intenso deixou a espera ainda mais angustiante. Na frente do local, eleitores se juntavam para reclamar da demora. Isso aí é compartilhado com o mestre do outro. O estudante Pedro Henrique chegou ao fórum no início da manhã e relatou como foi a espera. Minha mãe me mandou, para falar a verdade. Minha mãe mandou eu vir, aí eu vim mesmo, só para tirar o mesmo título. E é isso. E como é que está sendo essa espera aqui para você? Rapaz, está longa demais, está só demais. Estou é doido, quero uma sombrinha. Quero aguardar para comer, estou de par de manhã. Érica fez uma cirurgia recente na perna e está impossibilitada de ficar de pé e fazer longas caminhadas. A jovem de 21 anos também não estava satisfeita com o atendimento. Muito cansativo, muita gente lotada. Aí, graças a Deus, me botaram para dentro por causa da cirurgia, porque senão o ratinho ia embora. A fila está enorme, no sol quente, muita gente com criança também, grávida, com problema na perna, está muito cansativo. Mas é, todo mundo espera o último momento, né? Com o passar do tempo, o número de pessoas aumentava. Para se ter uma ideia da quantidade de pessoas, a fila começa na entrada do Fórum Eleitoral de Teresina, atravessa por baixo do viaduto governador Alberto Tavares Silva e chega até um condomínio na Avenida Marechal Castelo Branco. A distância de um ponto a outro é de aproximadamente 500 metros. Dentro do fórum, mais tumulto. Os eleitores se acomodavam na escada do prédio. O funcionamento do sistema na internet estava irregular, o que provocou mais demora no atendimento. Segundo a chefe do cartório da 98ª Zona Eleitoral, todo esse tumulto era evitável. Com a plataforma online funcionando a contento que a gente tem, principalmente depois da pandemia, que os serviços online foram aprimorados, não era para estar acontecendo esse tumulto todo dos eleitores. Metade dessas pessoas na fila não precisariam estar nessa fila, poderiam estar buscando o serviço através do atendimento online, na comodidade da sua casa, no celular. Aqui mesmo, quando a gente aborda ali, muitos a gente consegue atender de imediato, lá mesmo na fila, no site. Se você digitar autoatendimento eleitoral, TSE, cai direto na plataforma do título net, lá tem todos os serviços. O único serviço que não está sendo possível fazer pela internet é o alistamento eleitoral, que é tirar o título pela primeira vez. Essa pessoa, sim, esse cidadão, essa cidadã que ainda não tem título, precisa buscar o atendimento presencial, porque está havendo a coleta biométrica. A gente tem feito esse alerta desde o mês de abril, falando que o sistema ia fechar no dia 8 de maio. Tem esse período que já consta, que a justiça eleitoral trabalha sempre em anos de eleições, é preciso fechar todo esse registro para poder fazer a contabilidade. Então, o eleitor tem até o dia 8 de maio para troca de domicílio eleitoral, para retirar o primeiro título. Muitos desses serviços podem ser feitos online, mas o que a gente sabe também é que muita gente deixa para o último dia, para a última hora, seja qual for a justificativa. Tem muita gente, claro, que trabalha, que estuda, que conseguiu só aquele dia. Tem muita gente também que não conseguiu essa informação que nós estamos dando agora para você. Salles, se a pessoa vota em Palmeiras, mas está morando em Terezina e quer transferir o domicílio eleitoral dela aqui para Terezina, não precisa enfrentar aquela fila. É só ir lá no título NET, lá dá para ver, você apresenta ali o novo endereço, a justificativa, todos os seus documentos e está resolvido. Só precisa ir para aquela fila, aqueles mais jovens, que vão tirar o título pela primeira vez. Eu passei por lá, por volta de meio dia, estava realmente uma fila enorme, muito só na Muleira, mas também era muita gente jovem que realmente estava ali atrás do primeiro título. E quem não tem um documento, por exemplo, se for aprovado ali no SISU, no Enem, acaba nem conseguindo fazer a matrícula na universidade. É, exatamente. Bom, para você ter uma ideia, o senador Marcelo Castro já transferiu o título dele daqui para São Remunonato. É assim como os seus próprios filhos. Portanto, não foi difícil, ele não precisou enfrentar a fila porque realmente basta usar o sistema. Agora, quem vai tirar o título pela primeira vez, aí não tem jeito, é sol na Muleira ou chuva. Eu não sei qual é a pior das coisas, mas não tem o que fazer. O Piauí é esperar o dia todo ali, tem um horário estendido, os cartórios em todo o Piauí vão funcionar ali até às 6 horas da tarde, mas é preciso estar na fila até às 5 horas. Então, não deixa para ir às 6 horas achando que você vai atendido, não. É preciso. Tem que ir lá para receber a senha. Preciso explicar, Saíra, é o seguinte, é que não é de hoje que foi feito o chamativo para se tirar o título. Ó, faz tempo. Aqui mesmo, quantas vezes nós chamamos, olha, pessoal, está na hora de tirar o título, você que é jovem e tal. E não foram. Estão deixando para a última hora. O que é o resultado? Fila. Não tem jeito. Deixou para a última hora. Todo ano a gente está aqui noticiando isso, né? Todo ano, todo ano eleitoral.